Top aqui pessoal Vou mostrar melhor pra vocês aqui Pra próxima vela O que que a gente tem aqui atrás? A LTB, um toque, dois toques Aqui seria o terceiro toque Temos o que? A meia onda Fibonacci também, certo? Então região boa De um pullback, veio buscar agora Na LTB, terceiro toque Então entramos vendido e pra próxima vela Então explicando pra vocês Aqui é o único trader que opera e ainda explica pra vocês A entrada aí foi linda Se romper a gente tem que estar ciente Que o operacional foi perfeito Que a soberania é as vezes a do mercado Porém aqui seria o terceiro toque E o meu gatilho de entrada que eu gosto de operar aí também Então foi uma entrada bonita aí Terceiro toque da LTB Na meia onda Fibonacci também Mostrar aqui A meia onda Fibonacci aqui Terceiro toque também Então foi uma entrada bonita aí A favor da tendência e no cansaço do mercado Porque aqui é exaustão Porque a pernada que o mercado veio Lateralizou e foi buscar aqui Buscou, temos o que? Um pullback também E aí entramos o que? Vendido aí Uma região forte Espero que vocês tenham gostado e entendido Trader hoje na área aí Dá like, se inscreve aí E valeu Mais uma pra conta aí Espero que vocês tenham gostado aí Se inscreve no canalzinho aí Vou explicar novamente pra vocês aqui Por que dessa entrada Vamos lá Aqui é o único que explica Topim Resistência, certo? E aqui é o fundo Como que você vai traçar uma Fibonacci? Esse aqui é o fundo? Não O fundo próximo é esse aqui Por que? Porque aqui Desse fundo já se formou esse Então você tem que ir seguindo a tendência Então eu peguei a Fibonacci aqui Marquei o que? Aqui Porque é um novo fundo Seguindo aqui com a resistência Marquei Então Aqui já mostrou que era um pullback Respeitou, certo? E aqui é a 61 da Fibonacci Por que eu entrei vendido? Porque aqui Seria terceiro toque Do que? Da LTB Um toque Dois toques aqui E terceiro toque Então nós tínhamos A 61 da Fibonacci Que é aqui Temos o terceiro toque Da LTB E o gatilho meu de entrada Aqui na minha teoria é explicado Então por isso que eu fiz essa entrada Então Mais outra Operacionalzinha aí Beleza? Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam Se compartilhem Entre no No grupo aí Do WhatsApp E Dúvida à disposição Aqui é o único canal Que vai explicar as entradas Marquei a Fibonacci Tu pegou na 61 Tinha LTB Segundo toque Primeiro toque Segundo toque Terceiro toque Entrei vendido Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Valeu